Copacabana fica muito agitada no final do ano, afinal com tantas festas é preciso um cuidado redobrado nessa parte da cidade. Uma das festas que foi agito por aqui foi a segunda edição da festa Calçadão e é claro que a nossa calorosa equipe esteve por lá para conferir esse agito. A partir de agora vocês vão conferir tudo o que rolou na segunda edição da festa Calçadão. Estão preparados? Eu acho uma festa totalmente hype dentro de um contexto alternativo de festas e um lindo lugar, uma linda estrutura e pessoas lindas também. Me conta desses olhos azuis, você seduz muitas pessoas na pista com eles? Não, não, eu sou um cara de Deus. Você tem um fã clubinho que eu sei, me conta. Tenho meu fã clube, é da minha mãe e meu cachorro. A gente está no meio da praia de Copacabana, assim, tem tudo a ver com o verão, tem tudo a ver com o rio. Eu acho que ela tem que ser mais regular e tem tudo para dar super certo. E já na segunda edição do Calçadão, a galera pôde conferir novidades, como Mariterra atacando de DJ. Vamos deixar bem claro que eu não vou virar DJ, eu sei que uma galera aí está a virar um DJ, eu não vou virar DJ. Eu respeito muito a profissão de DJ, sei que a galera trabalha bastante. Só foi uma brincadeira para mostrar meus gostos musicais. E é claro, as dançarinas do fino mostrando suas performances incríveis. Cara, DJ que é DJ tem que inovar. O mercado está muito concorrido, né? E em questão da apresentação das meninas, novidade é sempre muito bem-vindo. Além disso, nossas meninas também atacaram de repórteres e conversaram com a galera. Ai, o que será que elas aprontaram? Você está aqui recebendo todo mundo, rola uma cantadinha. Fico até certo horário aqui na porta, depois eu desço, curto a festa, mas é só isso aí mesmo. Só? Uma festa tão boa quanto essa, você fica sozinha a noite toda, Alex? Eu, eu, só curtindo mesmo. Ai, gente, que peninha. O Alex vai ficar sozinho hoje. A Nayara, ela não veio de qualquer jeito, não. Olha a mega produção da garota. Me diz uma coisa, Nayara, você é solteira, casada, desquitada? O que que é? É, praticamente. E o marido, o futuro marido, sei lá o que, está por aqui? Uuuuh, certeza. O que você curte? Menino, menina, os dois? Os dois, os dois. Curte os dois? Ai, e aí, está preparado para balar muito aí na festa hoje? Com certeza, com certeza. Felipe é gatinho, né, gente? Eu acho que rola. Rola ou não rola? E aí, Rafael, você vem no estilo meio Papai Noel, né? Sim, era o tal. A gente pode curtir, todo mundo zoar. Hoje, hoje vale tudo. E os presentes? Presente é lá embaixo. Quem estiver lá embaixo vai receber o presente. Uhul! Todo mundo preparado para curtir o saco do Papai Noel. Papai Noel. O que que você curte? Menino, menina, os dois? Eu curto menino. Menina? Só menino? Só porque eu venho de uma festa assim, acho que eu curto menino, pô. Ah, não sei, né? As coisas acontecem numa festa, né, Lu? Eu vou levar o alcoólico e tal, não, brincadeira. E você, o que que você curte? Eu curto meninos. E você, já recebeu uma cantada indecente? Várias. Quais? Me conta, me conta, sou muito curiosa. Você tá com uma bermuda, você tá com um short, por que você não tira logo e vem pra cá? Coisas bem bizarras, assim. Nossa! Mas o produto é bom aí debaixo do short, pra todo mundo querer ver. O propaganda é boa, pelo menos. Eu gosto de meninas. Então, tem várias maravilhosas aí dentro que a gente já viu entrando. E quais são as qualidades da Belinha? A Belinha tem o coração o dobro do tamanho dela. Olha que é grande, hein? A gente vai fazer seis anos de amizade esse ano. É lindo! Na virada, na virada. O que que a Belinha tem que as outras não tem, Rafael? Nem te conta. Mentira. A gente é de São Paulo. Estamos curtindo muito aqui e aproveitar. Mas e aí, tá gostando das cariocas? Um espetáculo só. Nossa, mulherada do Rio. É sacanagem. Eu tenho duas cariocas aqui do seu lado. O que que você acha da Loura? Espetacular. Meu Deus do céu. E a nossa morena? Maravilhosa, maravilhosa. E aí, curtiu? Pera que era a bochecha, né? As meninas fizeram a festa com a galera. Mas a animação do calçadão continuou. Teve até promessa de fim de ano. Todo mundo, quando vai chegando no fim de ano, promete o quê? Vou emagrecer. Vou arrumar um emprego melhor. Eu decidi que pra 2011 eu vou aumentar os decotes. Então eu já comecei hoje. E daqui, querido, vai só descer. Olha só quem eu encontrei aqui. Ah, meus amigos queridos, Rafa Ferrar e Carol Bandeira. Todos os produtores acontecendo nessa cidade. O Rio de Janeiro, ele exporta. Ele cansou de importar tendências. Concorda, Carol? Com certeza. A gente tá aqui produzindo várias coisas diferentes. O Rio de Janeiro tá provando que tem potencial. Festa pra gueto já passou. A gente deixou de ser gueto. A gente deixou de se esconder. Vamos agora mostrar o que a gente tem de legal. E as pessoas gostam, né? Eu acho maravilhoso. Concorda, Rafa. Vamos nos permitir, né, galera? Chega de esconder mesmo. E o Rio que ganha com isso. A galera ganha mais opções, enfim. Vamos lá. Diversão, agito. Novidade de gente bonita em um lugar único. E essa foi a segunda edição da Festa Calçadão. Agora a gente fica aqui, só aguardando a próxima edição que promete muito mais. Afinal, tudo acontece no Calçadão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.